Bora véi, eu tô atras, fala meu bom, 5 doleta, eita porra, isso deu caceta, acabei de passar aqui, 5 doleta é muita coisa, dá pra comprar, casquinha do McDonald's Fala meus amigos, tudo bem com vocês, aqui quem fala é o seu melhor, sejam muito bem vindos ao meu canal, vídeo de hoje daremos continuidade a nossa série de GTA número 4, episódio número 10 Estamos no décimo episódio já, ô louco, recadinho hiper rápido, orgulhosamente apresento pra vocês, orgulhosamente apresento pra vocês o nosso canal do Discord, meus amigos O canalzinho do Discord eu fiz com muito carinho, muito amor para vocês, entrem lá, se divirtam, ele tem sistema de XP, então conforme você vai conversando com a galerinha, você vai upando Aí você tem lá o ranking, você tem local de meme pra você postar, você pode usar minha cara, vai fazer meme, posta em meme, você tem uma conversinha direta lá comigo Tem local de doação, se você quiser fazer uma doação para o rocazito, comprar cuecas novas, beleza? Então sinta-se à vontade, meu bom, link tá na descrição, cola no vídeo então, bora aí ó, puxa a vinha Porra, então nós temos aqui as duas missões pra fazer, do Falstin e do nosso amigo Little Jacob Vamos pegar um carrinho emprestado aqui né meus amigos, não está fácil para ninguém Não, eu quero pegar um carrinho bacana, um carrinho legal, talvez o da polícia Porra, gostei dessa daqui, será que se der uma tonada né Se der uma tonada, será que ele fica bacana velho, esse carrinho aqui Eita, a polícia me viu, opa, uma mensagem do Little Jacob Por enquanto a polícia não está me vendo, tá safe, tem uma polícia ali em cima Vamos ficar de boas aqui, vamos ficar de boas, só seguir na Eita, ler a mensagem, o que tá pegando o Nico? Eu estava falando com o Real Batman Ele é um cara esperto, venha me ver, se cuida, LJ Fechou o LJ, pô boy, pegou, vamos lá te ver então, vamos lá te ver Bora bater lá no LJ então LJ, caracas, ele fica do outro lado da cidade, bói Bora lá, vira o Jacob, velho Vamos lá comprar um herdão pro, corta pra lá Eita, o sabor na pista Esse jogo aqui tem muito sabor na pista, velho Eita, esse cara não freia, bicho Olha o cara aqui, velho Caraca, que tecnologia, velho O cara tá roubando o carro Fala, robazito Agora o Roman está gostando de você, você pode usar a habilidade especial dele Você pode ligar para o Roman e selecionar trabalho Ele ia enviar um dos táxis pra ele Pra pegar você e levar até o seu local de destino Em qualquer lugar da cidade Olha que bacana, cara Será que os carros, os táxis dele cobram? Olha, por isso que a gente tem que fazer amizade com o Roman Você chegou ao seu destino, chegamos Fala o nome da missão Sombra Yo, LJ Bicho Hey, boy, dorme, dorme Oh Hey, man, I'm here to see Jacob, it's Nico Nico Batman, what's going on, son? Some boy doesn't have a beat up the door Some boy doesn't have a call himself Nico Say when I see a rude boy Nico, I'm a boy that Batman Yo, free up the boy, man, yo Yo, boy that Yeah Chau Come on, my youth Come in the clubstays, go talk to me to jail for one thing, man You wanna control the taxi You know, when you have people to knock on people door and thing You have to careful on thing No, it's okay Yeah, man, see, you tell Hey, don't worry about it Don't worry about it You have to watch me all day, you know Say how your boy over there son Nico Go deal with him still there Oh, I'm Nico You all right? Hey, no problem As good in introduction as any other Yeah, me hear that, you know Anyway Some boy around with Batman, you know And I'm gonna ask you a favor Go on now Hey, my youth Some boy of them dip on the corner and thing And the boy of them sell some things and thing And I go on and I say, oh Them the one give me my money and thing And every corner of my corner And I want my money and thing, you know And I'm not sure that I go go in I want deal with the keys proper You know, see All right, let me explain All right, let me explain It's a business thing I go on down there Right They are selling weed But they're not supposed to sell weed And they're not cutting me Okay Say when you go down there And deal with them See it? All right It's not going to be cheap Where do I find them? Cheap? Cheap my youth You don't worry about cheap We're not worry about cheap, you know The boy of them dip on the corner I say, the boy of them want to things And my corner of that and thing And I say, every corner of my corner And I'm not right That and the boy of them go on and say Oh, they want to give me my money Oh, something to go on with that All right, hear me now What Batman is saying is The boy of them are some novice, see You go find them when you go up on the corner Of Alpha and South, but on See When you go down there You go see and And just deal with them, see And you'll find out how them work, all right? All right You want something to split for you? All right No, no Obrigado I'm sure All right Just until you're not I think I have a chance All right All right Look here Okay Ssat, then They're Sacaneando o Batman e o LJ Estão vendendo droga na esquininha deles Boy, não pode Não pode a esquininha do LJ e do Batman Bora lá Encontrar esse traficante Não me ganha pra pegar seu carro Vamos encontrar esse traficante E falar, véi Aquilo é seu lugar, boy Vaza daqui No melhor estilo Não, dá licença Dá licença No melhor estilo É, virar aqui na esquerda Saudades da minha Hedgehog Boladaço, boladaço Vai, boladaço Oh, freia E pra cá, pra esquerda Opa Parou Opa Aí, meu bom Cara, eu acho que esse carrinho aqui se deu uma tonada Ele fica show Mas eu acho que ainda não liberei tanning ainda Olha a ponte Caraca, gente Vai passar por baixo da ponte Por cima da ponte Pela primeira vez Que da hora Eita, o acidente aqui Eita Porra, véi Bora, véi Oh, trânsito aí, galera A estada tá liberada Para de fazer trânsito, bicho Pagar Pagar Reduza para pagar o pedágio Se não quiser chamar atenção Ponte esgril Vai ter que pagar pedágio até aqui Caraca Cinco doleta, véi Cê é loiro Puta merda, hein, Nicão Dá licença É Cuscuzme Fechou Eita curva fechada Vira aqui na esquerda Vira aqui na esquerda Dali, dali, dali Sim, dali sim Opa, opa Opa Ó a habilidade Ó a habilidade Ó molequinho Doido aqui Tirou a carteira em Goiânia Rapaz Vira aqui na esquerda Beleza, beleza Caraca, o maluco Tá longe, véi Esquininha longe Essa, né O cara falou Logo ali, véi Longe pra caceta Certo Então O cara tá ali, ó A gente vem aqui Chegar nessa marquinha aqui Ó lá Será que é aquele moco ali? Ó lá Siga o traficante a pé Para chegar até o fornecedor Fique atrás dele Para não ser visto Pô, então a gente tem que entrar No modo stealth aqui, né Imagina, véi Você tá no meio da rua Até um doido Atrás agachado Pô, eu tô escondido Ó A gente pega um cover aqui, ó Fica de olho Ó lá, ó lá Ó lá Aí, corre, corre, Nicão Corre, Nicão Ó, Nicão Guarda essas armas aí, boy Vou botar o cover aqui Ó os mendigão se esquentando aqui, véi Tá muito frio aqui, né, boy Tá frio Ó o Romazito Fala, Rometa Ó o Roma, véi Ligando no meio da ação, boy O Roma não tem hora, véi Não tem escrúpulos Bonso Deixa eu conversar com o Benigowski aqui Fala, meu vô Ih, o que que tá rolando aí, boy É isso aí Ó lá, ó lá Ele vai entrar naquela portinha ali, ó Achamos o local do traficante Bora chegar lá, bora chegar Bora chegar lá Ó, bora chegar Prontando aqui, né, boy Ó Ih, véi Sangue Ah, ele atravessou o prédio Eita, véi Ele tá pulando a grade Vou ficar na boa aqui Tecla espaço Você está muito longe Opa Desculpa Ó o cara Fazer x Que novo Ó o drogado ali, véi Eita Porra, bicho Olha só a trigêmea Ai Que doideira, véi Ó Uma arma Achou uma arma no chão Tá certo, Nikko Ih, tá pra cá, ó Detone o traficante Os fornecedores dele, hein Pra cá, abre Não Gente, pra cá, abre Essa é a porta Ah, vou entrar aqui Tugutugutugutugutu, véi Mano, Nikko Dá licença, boy Dá licença, boy Tá me tirando Fechou, velho Matamos os traficantes Que estavam Vendendo lá na esquininha do Lilo Jacob Lilo Jacob curtiu Vamos ligar pra ele Lirão Zero aqui, boy One love, man Show, boy Caracas, é complexo Ver os prédiozinhos daqui Tem um monte de localzinho pra gente andar Pô, bora descer então Fazer a missão do Faustin Aqui não desce Pô, será que tem alguma coisa mais lá pra cima? O cara tem outro terraço aqui, boy Ah, é o mesmo terraço, só que No outro lado, tá bom Vamos descer, ih, olha o Lilo Jacob Fala, meu bom Fechou, cara Agora você pode fazer trabalhos extras para o Jacob Ligue, ligue para o Jacob usando a posição trabalho no seu telefone Ah, então este é o jeito que se faz dinheiro aqui no jogo Fazendo esses Lilo trabalhos para o Lilo Jacob Vamos descer Chegamos aqui no térreo Agora cadê o... Eita porra, eu perco... Aí eu perco minha... Minha... Meu carro, bicho Toda vez, o carro fica lá do outro lado da cidade Vamos fazer o seguinte Vamos ligar para o Roma Zito Agenda Roma Zito Ligar Táxi Ô Roma, meu, manda um táxi aqui, boy Preciso ir lá no Faustin Ah, moleque, doido O Roma enviou um carro para você Em breve ele chegar Ele vai aparecer com o marcador azul É, vamos mais rápido Vamos seguir o carro dele Aqui, aqui, aqui F para entrar no táxi como um passageiro Fechou, meu bom Véi Me leva lá no Faustin, por favor Ah, zero doleta, velho Fechou, velho Ainda dá para fazer fast travel Aí fica show, hein Beleza, então o Faustin está aqui no cabaré, velho Destino final O nome da missão Ok, não tem problema Oi, Dimitri Oi, Dimitri Eu me cuidava dessa coisa para você Muito bem Eu estou orgulhoso de você Bom Olha o cara, velho Olha a atuação do cara, velho Roludo Bang, bang Ah, que da hora Não tem problema Dimitri, Dimitri Ei, ei Conhece a minha filha, Natasha Oh, meu prazer To meet you Little delicious Little kind Mikhail Hey, my brother and Nico Good Sit down Have a drink Move up, ladies Move up Mikhail, we have something we need to talk about Ok, you can have Viral tecacina Come on Not that I'm private Girls, can you give us a minute, huh? Please Ok, get out of here Keep it warm I won't be too long So, what is it? We've got police trouble The feds or someone are all over us Sergei told me that a friend of his in the courts told him They've been authorized to tap our phones And they know about the pot we stole Shit Who is the rat? It's no one It's just the way we've been behaving Making too much noise This was inevitable We're going to have to calm things right down for a while It's that fucking guy, yeah I know it is I saw it in his eyes You know That guy That guy who bought the coke But he didn't buy the pot That's Lenny He's my cousin's boyfriend It's not him Yes, he's a moron Yes, but he's okay I don't trust him What? I just told you He knows too much You Get him No order Sure No, I'm not Right now I'm wondering if it's him or you It could be you Think for a second This has been going on for months Think Look where your thinking has got us You were in charge of security Good job Well done, Dimitri You pathetic idiot You Prove you're loyal Go And kill the guy Don't question my loyalty Then don't question my orders He lives on Guantanamo Avenue in Bohan Head up there And call me Me personally When you get there Mikhail Please Don't do this Shut up Shut the fuck up I'm begging you Shut the fuck up Don't do this Why don't you listen You want to play games This is not a game You have to play By the rules Ixi, véi Tá tendo um Um lance De conflitos Ali Cara, então Bora lá resolver O esquema Dimitrizão Conhecido Ali, véi No cabarezão Galera ali Ó Fazeram as festas Deu seta, véi Fazeram a festa Eita porra Acabou do cara e saiu Não questione minha lealdade Nicão falou Nicão é o cara O maluco é muito berez Vamos chegar ali, vamos chegar matando Os caras Agora eu não sei se é uma missão Pra gente obedecer O Mikhail ou o Dimitri Vem me fazer Pegar pedagem de novo Eita porra Dá licença, olha só que bonita Cidade, cara Que da hora Eita porra Tem que pegar padagem aqui Tomar no rabos Ai meu caceta Bora, bora véi Eu tô atrás Fala meu bom Cinco doleta Eita porra Acabei de passar aqui Cinco doleta é muita coisa Dá pra comprar Casqueiro É que o Doris Será que se a gente pegasse O táxi do Roma Ele Oi Desculpa Você quer chamar isso Não Eu nunca me mudava Minha mente Eu já ouvi Ele disse que Ele é no Guantanamo Avenida Go to the platform And get rid of that rat Opa Cara Curti velho Esse carinha aqui Velho Olha só que da hora Banshee Nossa Olha o som Nossa que da hora Velho Ai Dá licença Nossa Cara Nervoso Fechou A gente tem que matar o cara na estação Ele está em cima Como assim E como é que eu subo aqui Eita porra É muita tecnologia Aqui ó Vamos estacionar nosso carro aqui Só que eu vou fazer um negócio diferente Sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar Aqui onde está Meu carro Ai meu porra Não tem como marcar não Ah meu caceta Eu queria marcar onde está meu carro Velho Para não correr o risco de tomar no brioco Depois Eu quero pegar o carro de volta Toda vez eu tenho que pegar um carro novo Nessa bagaça Então o cara está aqui na estação Olha lá Olha o cara Sai daqui Puxa E você está atirando E cadê o cara Ah ele já desceu Pô vamos passar aqui então O Nicão está ali ó Com um quarto de vida Esse é loiro Olha lá Já era boy Zerou 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 Acabou Acabou a brincadeira Acabou Aí ó Tira a foto aí Nicão Para mostrar lá para o Faustin Não tem como tirar foto Liga lá para o Dimitri Caracas velho Então a gente matou o filho do Kenny Petrovic O cara vai vir fervendo para cima da gente velho O cara me ca... Porra velho Então a gente tinha a opção de segurar Ou 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 De matar ou não matar Caracas velho Agora eu estou enrascado Vamos ver o que eu vou fazer no próximo episódio Meus amigos Muito obrigado por me acompanhar aqui até agora Deixe em abaixo a sua avaliação E comentário de como é que foi o vídeo de hoje E para continuar a receber sua dose diária de entretenimento Se inscreva no canal Temos vídeos novos todos os dias 11 e meia da manhã e às 14 horas da tarde Vídeos curtos Fechou? Vamos agora para o momento mais esperado do dia O momento do salve Um salve para o meu amigo Darlou Free Fire Um salve para o coreano Mods Outro salve para o meu amigo Hariel Hariel, você está precisando de ajuda Você já me pediu salve duas vezes, meu irmão Você está precisando que eu vá te salvar aí, né meu bom? Um salve para o meu brother Felipe Eu Mágico Pedi um salve delícia Ai que delícia Um salve para o meu amigo Dara Sere Minha esposa está te caçando, boy Se cuida, se cuida, se cuida E muito obrigado também por ficar lá na live O malucão fica no começo até o fim Um salve para o meu amigo Felipe Campos E esses foram os salves do dia Muito obrigado por me acompanhar aqui até agora Vejo vocês no próximo episódio Valeu Falou